Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli em frente a um hospital veterinário de Foz do Iguaçu e eu vim aqui buscar as informações para uma seguidora que quer saber na área de veterinários como é o trabalho dos veterinários na região de Foz do Iguaçu mas antes de falar, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal porque isso é importante para a gente continuar evoluindo com as informações desse canal, não é verdade? Esse hospital veterinário, eles têm, eu vou mostrar daqui de longe para vocês eles têm consultas, cirurgia, tem consultas para os pets, para os animais consulta, cirurgia, exame, raio-x, ultrassom, internamento, vacinas, medicamentos, farmácias rações terapêuticas e estética animal é um hospital completo de veterinária e a moça estava me falando, a recepcionista muito educada, muito fina pensa numa moça desenrolada ela diz que as informações que eu precisava, eu tinha que esperar o gerente chegar ou os administradores do hospital estarem no momento que um está de férias aí eu disse, não, mas eu só quero uma informação simples porque eu não quero uma coisa técnica, eu quero só por cima para poder passar depois eu posso fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto e levo para vocês, meus seguidores queridos e amados deixa eu te dizer, mas sabe que aqui é todo mundo junto e misturado, né? o curso que a gente divulga muito aqui é Medicina no Paraguai e agora eu estou falando um pouco de turismo e compras no Paraguai que inclusive eu já criei uma playlist relacionada ao Paraguai quem quiser ver como eu cheguei no Paraguai para procurar uma faculdade de Medicina já está tudo na playlist e quem quer saber também de imóveis, informações sobre o Paraguai e sobre mitos e realidades do curso de Medicina para estudantes de Medicina está na playlist essa pasta como também eu fiz uma pasta relacionada só compras de supermercado eu vou já já em um supermercado tentar fazer outro vídeo porque aqui é assim, a gente faz vídeo em cima de vídeo olha que lindo, esses apartamentos fui agora interrompido por esses apartamentos tem um para vender o telefone é 45-35-23-14-91 que é esse aqui, está para vender e tem uma placa ao lado, 99-74-70-78 DDD 45, para vender na região de KLP olha na rua, não acredito meus amigos de Maceió estou na rua Maceió olha aqui, a rua Maceió e agora vou para onde? eu morava em Maceió olha que delícia, estou na rua Maceió e a outra cidade que eu saí de Maceió fui morar, Fortaleza rua Fortaleza, está vendo que lindo? rua Fortaleza e rua Maceió é arretado, não é não? é junto e misturado, não é não minha gente? é demais, né? eu gosto demais dessas coisas eu gosto demais de Foz está vendo? Foz me surpreende a cada dia então vamos nós o curso de veterinária ela me falou que em média tem clínicas que pagam 2 mil reais aproximadamente outras pagam mais, outras pagam menos depende do tempo de serviço do profissional e depende de quantas horas ele vai executar e qual é o tipo da função dele e o tipo de clínica o que precisa para falar com essas clínicas quando chegar em Foz? você traz o histórico, o diploma referência de preferência que já trabalhou e vocês podem chegar na cidade de Foz e procurar aquela disquecinha de hospital veterinário desse porte é legal, não é? é muito maravilhoso, não é não? então, consegui trazer para vocês no canal mais uma informação bacana sobre veterinários e automaticamente a todos os meus seguidores que vêm morar em Foz que tem PET, né? que já estão sabendo onde tem um hospital veterinário para os seus PET aqui é um canal juntos e misturado os PET estão entrando no canal tá vendo que delícia? pois é assim, gente agora vamos ficar cada vez mais arretado um beijo a todos os meus seguidores do Norte e Nordeste do Brasil todo em especial, né? o pessoal de Pernambuco, Alagoas, Fortaleza, Ceará, né? aí, gente, tem que começar de novo Maranhão, Piauí, Menino Natal, Aracaju, Salvador eita, Salvador, terra linda amo demais Salvador meu Deus, eu tenho uma paixão louca por Salvador e Belém do Pará Maranhão a capital é São Luís e vamos que vamos, né? Manaus, Acre, Rondônia, Roraima eita é demais, né? Manaus, coisa gostosa comer aquele aquele tomar aquele suco de cupuaçu feito na hora diretamente de Manaus com aquele peixe grandão como é? Pirá acho que é pirarucu o nome não me lembro não eu sei que era um peixe bem grandão assim, ó era um peixe bem grandão que eu comi, não me lembro não um peixe tão grande mas é uma delícia e o tacacá que eu sonho de tomar um tacacá feito por alguém de Belém meninas de Belém venham fazer um tacacá pra me provar e vamos que vamos, né? então, deixo pra vocês um beijo a todo mundo, né? do Norte e Nordeste que eu amo demais demais todas as cidades todas Piauí também, né? Teresina que eu já morei menino é grande, né? meu abraço é gigante e claro, né? venham todo mundo para o canal juntos e misturados cada dia mais informações pra vocês tchau